Ei som, ei ei Jumalimus to do short Passando o som, passando o som Tá chegando, tá chegando A caixinha do véio Eita porra Tá chegando, tá chegando Apega o som, apega o som A guitarrinha do véio Isso, isso, tá bom, Nima Junho, tá bom, Nima Junho Eduardo Lima, fazendo o que sabe, fazendo o que sabe Agora o passo do nosso amigo Regis Milsk Tá bom, Nima Junho É Gilma Lima, é Gilma Lima, respeita a firma Em nome de Nova Produções, a pegada é segura, doidão Eduardo Lima nas teclas, lutando pra moer, bicho doido Jogo o rabetão, joga o rabetão, dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Jogo o rabetão, joga o rabetão, ficando na latinha e bate palma com o bundão Jogo o rabetão, joga o rabetão, dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Jogo o rabetão, joga o rabetão, ficando na latinha e bate palma com o bundão Tá vendo aquele cara, olhando pra tu, um babando de longe e olha o seu bumbum Quando você mexe, todo mundo paga pau, lourinha só pega, desse jeito eu faço mal Jogo o rabetão, dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Jogo o rabetão, joga o rabetão, ficando na latinha e bate palma com o bundão Jogo o rabetão, joga o rabetão, dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Jogo o rabetão, joga o rabetão, ficando na latinha e bate palma com o bundão Meu amigo Regis Music, eu adoro quando eu chego no show Que as novinhas fica batendo o pau, acaba o dia, papai e o rei, fica fácil, fácil Joga o rabetão, dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão, que cano na latinha e bate forma com o bundão Joga o rabetão, joga o rabetão, dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão, que cano na latinha e bate palma com o bundão Tá vendo aquele cara, olhando pra tudo, babando de longe e olha o seu bumbum Quando você mexe, todo mundo paga pau, novinha só pega, desse jeito eu passo mal Joga o rabetão, dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão, que cano na latinha e bate palma com o bundão Joga o rabetão, joga o rabetão, dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão, que cano na latinha e bate palma com o bundão Joga o rabetão, joga o rabetão, joga o rabetão, joga o rabetão, que cano na latinha e bate palma com o bundão Joga o rabetão, joga o rabetão, dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão, que cano na latinha e bate palma com o bundão Eduardo Lima nas teclas, botando pra moestão Joga, joga, joga Vamos meditar o meu pôr do sonho Bora Um, dois, três Bora, bora É jubalinho Na garagem do meu pai, tudo fica bom Tem loira e morena, curtindo o meu som Na garagem do meu pai, sempre foi assim O paredão ligado, curtindo o jubazinho Na garagem do meu pai, tudo fica bom Tem loira e morena, curtindo o meu som Na garagem do meu pai, sempre foi assim O paredão ligado, curtindo o jubazinho Ai, ui, aqui é bom demais Churrasca a noite inteira na garagem do meu pai Ai, ui, aqui é sempre assim Tá lotada de mulher na garagem do rei Ai, ui Churrasca a noite inteira na garagem do meu pai Ai, ui, aqui é sempre assim Tá lotada de lourinha na garagem do rei É doidão Na garagem do meu pai, sempre é assim Tá lotada de mulher, churrasca Joga Reduardo, lemando as teclas Ai Na garagem do meu pai, tudo fica bom Tem loira e morena, curtindo o meu som Na garagem do meu pai, sempre foi assim O paredão ligado, curtindo o jubazinho Na garagem do meu pai, tudo fica bom Tem loira e morena, curtindo o meu som Na garagem do meu pai, sempre foi assim O paredão ligado, curtindo o jubazinho Ai, ui, aqui é bom demais Churrasca a noite inteira na garagem do meu pai Ai, ui, aqui é sempre assim Tá lotada de lourinha na garagem do rei Ai, ui, aqui é bom demais Churrasca a noite inteira na garagem do meu pai Ai, ui, aqui é sempre assim Tá lotada de mulher no colinho do rei Ai, ui, em nome de nova produções A pegada é essa, curtindo o jubazinho Respeita a firma, bichodão Ai, ui, aqui é bom demais Churrasca a noite inteira na garagem do meu pai Ai, ui, aqui é sempre assim Tá lotada de lourinha na garagem do rei Ai, ui, aqui é bom demais Churrasca a noite inteira na garagem do meu pai Ai, ui, aqui é sempre assim Tá lotada de lourinha no colinho do rei Ai, ui, aqui é sempre assim Eduardo, Eduardo, me manda cego Eduardo, me manda cego Ai, ui, aqui é sempre assim Ai, ui, aqui é sempre assim Joga bicho doido A moda já pegou no piseiro do jubazinho Eita porra, manda miudinho A moda já pegou no piseiro do jubazinho Toca piseiro Toca piseiro A mena do estereo Quer que to co-po-po-po-po capiseiro Toca piseiro Toca piseiro A mena do estereo Eita porra, que porra miúdo, a banda já pegou no piseiro do Gilmazinho Eita porra, que porra miúdo, a banda já pegou no piseiro do Gilmazinho Eita porra, que porra miúdo, a banda já pegou no piseiro do Gilmazinho Eita porra, que porra miúdo, a banda já pegou no piseiro do Gilmazinho Toca piseiro, toca piseiro, a mina do interior Toca piseiro, toca piseiro, a mina do interior Toca piseiro, toca piseiro Toca piseiro, toca piseiro, a mina do interior A galerinha do Rio de Janeiro, a galera do Rio de Janeiro E essa música foi especial O nosso amigo Benino e o nosso amigo Orlando Do Catarão, lá no Rio de Janeiro Receba os artistas Quando a minha banda toca A galera não para, não para, não para Pisada é swing, a dia só fundo é na cara Na cara, na cara Quando a minha banda toca A galera não para, não para, não para Pisada é swing, a dia só fundo é na cara Na cara, na cara Minha banda é diferente, não tem pra ninguém não Tá na boca da galera e no som do paredão A pisada é envolvente e manda na parada Forzeiro gosta de banda que tem pegada A sofona na cara, o baixista faz assim Tudo tudo e a guitarra tigui Quando a minha banda toca a galera não para, não para, não para Pisada é swing, a dia só fundo é na cara, na cara, na cara Quando a minha banda toca a galera não para, não para, não para Pisada é swing, a dia só fundo é na cara, na cara, na cara Quando a minha banda toca a galera não para, não para, não para Pisada é swing, a dia só fundo é na cara, na cara, na cara Quando a minha banda toca a galera não para, não para, não para Pisada é swing, a dia só fundo é na cara, na cara, na cara Minha banda é diferente, não tem pra ninguém não Tá na boca da galera e no som do paredão A pisada é envolvente e manda na parada Forrozeiro, processos de banda que tem pegada A sofona na cara, o baixista faz assim Tudo tudo e a guitarra tigui Quando a minha banda toca a galera não para, não para, não para Pisada é swing, a dia só fundo é na cara, na cara, na cara Quando a minha banda toca a galera não para, não para, não para Pisada é swing, a dia só fundo é na cara, na cara, na cara Quando a minha banda toca a galera não para, não para, não para Pisada é swing, a dia só fundo é na cara, na cara, na cara Quando a minha banda toca a galera não para, não para, não para Pisada é swing, a dia só fundo é na cara, na cara, na cara Vamos beber total, copo e a mala de frix Aproveite hoje que vocês não sabem o dia da manhã É por isso que eu vou beber total, copo e não é da conta de ninguém doidão Joga bicho doido Ai, isso é porra de homem Quem sabe dança, quem não sabe só balança doidinho Joga, joga Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais de tomar uísque no gogó Tá bom demais, Júnior Pode até contar nos dedos, a banda que toca forró Tem que ser retom e ter swing no gogó A sabona tá na cara e o instrumento anda no pão A mulher já tá bebendo e tomo uísque no gogó Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais Junho Eu falei pra quem sabe dançar E quem não sabe, toma uísque no gogó Doidão, ai Faz igual nosso amigo Regis Music Não sabe dançar, sabe beber Tá bom demais, Júnior Toma whisky no gogó Pode até contar nos dedos a banda que toca forró Tem que ser reta ou inter swing no gogó A sabuna tá na cara e o instrumento tá na do pão A mulher já tá bebendo e tomo whisky no gogó Tá bom demais, Júnior 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 E tomo whisky no gogó Tá bom demais, Júnior 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 Toma whisky no gogó Respeite a firma, doidão É Gilmar Lima e Estouro do Char Em nome de Nova Produções Minha produtora moral É Gilmar Lima e Estouro do Chote Tá bom demais, Júnior Tá sim, essa menina tá querendo e já tá afim Tá, tá, tá sim Desce lourinha no colinho do véim Tá, tá, tá sim Essa menina tá querendo e já tá afim Tá, tá, tá sim Desce gostosa no colinho do véim A latinha tá no chão Ela vai quicar Descendo e subindo Ela seita devagar Você pode repetir Que eu vou cantar pra tu Desce lourinha vai finando com o vovô A latinha tá no chão Ela vai quicar Descendo e subindo Ela seita devagar Você pode repetir Que eu vou cantar pra tu Desce novinha vai finando com o vombô Tá, ai Essa menina tá querendo e já tá afim Tá, tá, tá sim Desce lourinha no colinho do véim Tá, tá, tá sim Essa menina tá querendo e já tá afim Tá, tá, tá sim Desce gostosa no colinho do véim Ô, mamãe Vem mim com o véim tá facinho Desce, vai Desce devagar pra não te mamachucar Ai É de uma língua e solta o chá de doidão Respeita, filho Tá, tá, tá sim Essa menina tá querendo e já tá afim Tá, tá, tá sim Desce lourinha no colinho do véim Tá, tá, tá sim Essa menina tá querendo e já tá afim Tá, tá, tá sim Desce gostosa no colinho do véim A latinha tá no chão Ela vai quicar Descendo e subindo Ela senta devagar Você pode repetir Que eu vou cantar pra tu Desce lourinha no colinho do véim Desce lourinha no colinho do véim Tá, tá, tá sim Desce lourinha no colinho do véim Vamos beber em mim Eu falei que a Gilparmonia Limpostou o chá de resistente Respeita, filho Em nome de Amor Produções Olha aí, olha aí E do ar do lima nas teclas Só botando pra uê, vestido Olha oé, fróco Tá, tá, tá sim Essa menina tá querendo e já tá afim Tá, tá, tá sim Desce lourinha no colinho do véim Tá, tá, tá sim, essa menina tá querendo já tá afim Tá, tá, tá sim, desce com o sul no colinho do pai Joga bichudo, vai É jubali, é jubali Se você aceitar o desafio, eu vou cantar forró pra você dançar Meu swing provoca arrepio, e pegue o cavalo, o show vai começar Se você aceitar o desafio, eu vou cantar forró pra você dançar Meu swing provoca arrepio, e pegue o cavalo, o show vai começar Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar, mandar meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Nosso amigo Regis Mils e Eduardo Lima Esteve a firma doidinho E a galera não vacilou, fez a poeira subir No saio do compasso, mais uma vez eu quero vir Mandei meu cavalo chorar Se você aceitar o desafio, eu vou cantar forró pra você dançar Meu swing provoca arrepio, e pegue o cavalo, o show vai começar Se você aceitar o desafio, eu vou cantar forró pra você dançar Meu swing provoca arrepio, e pegue o cavalo, o show vai começar Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar E a galera não vacilou, fez a poeira subir No saio do compasso, mais uma vez eu quero vir Mandei meu cavalo chorar Nosso amigo Regis Mils, pirando tudo aí na fanete Eduardo Lima das teclas, em nome de Dora Produções E a galera não vacilou, fez a poeira subir No saio do compasso, mais uma vez eu quero vir Mandei meu cavalo chorar Ou quando eu venho a dor, ou quando eu venho a morar Respeita a firma doidão É de uma língua estoura do chat Joga bicho doido Aqui é assim porra Eduardo Lima das teclas E nosso amigo Regis Mils, que não marcha Tirando tudo aí na fanete Vai! Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E se quiser aprender Se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E se quiser aprender Se ligue nessa pegada É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Ei! Ei! A pegada do velhinho é assim Desse negócio tá cochichando o ouvido Cuspindo o ouvido Mentindo É pegar e derrubar a miséria E passa lá Todas as pernas Ai! Me tocou! Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E se quiser aprender Se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E se quiser aprender Se ligue nessa pegada É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada É pegando e derrubando e comendo É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Uh! É Gilmarim, meu velhão! Ai! Joga! Em nome de Dão, vou pra você É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Eu parei, esse negócio fica mentindo, cuspindo O negócio é pegar, passar a mão no pescoço, derrubar e já era Elas gostam disso Joga, joga Toma Eu falei, eu falei, é forró de ron Em nome de topo produções, a pegada é essa doidão Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Joga Gilmar Lima O estouro do chate Fazendo o forró de ron Oh, 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 oh O véio chegou e ninguém segura mais não No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado, bochãozinho No pinicado, pinicado, pinicado Todo mundo tá fazendo pinicado do véio No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado, bochãozinho No pinicado, pinicado, pinicado Todo mundo tá fazendo pinicado do véio Joga! Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Eu falei, porra, respeita firma, doidinho Em nome de novo, produção, opa, não é a torta O véio chegou, o véio chegou, o véio chegou e tá no meio do salão O véio chegou, o véio chegou, o véio chegou e ninguém segura mais não O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou e tá no meio do salão O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou e ninguém segura mais não Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi, todo mundo tá fazendo pinicado do véi Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi, todo mundo tá fazendo pinicado do véi, vai Gilmar Lima, o estouro do chote Eduardo Lima das trecas, fazia o melhor Em nome de Dauro Prozó É Gilmar Lima, doidão Em nome de Dauro Prozó Olha eu, olha eu, Gilmar Lima, estouro do chote São três horas da manhã E eu não consegui dormir O meu som está aceso Quero ver o sol sair São três horas da manhã E eu não consegui dormir O meu som está aceso Quero ver o sol sair Vou levantar e vou sair Caçar um bar aberto por aí Eu vou beber Pra esquecer Essa noite estou assim Tô sem sono Tô aceso Quero ver o sol sair Tô sem sono Tô aceso Essa noite estou assim De uma Lima dessa vez apaixonar Bom pra dar o real moral Com bebê torta ao pouco É uma coisa difícil Tô de mim São três horas da manhã, eu não consegui dormir O meu sono está aceso, quero ver o sol sair São três horas da manhã, e eu não consegui dormir O meu sono está aceso, quero ver o sol sair Vou levantar, e vou sair, caçar um bar aberto por aí Eu vou beber, pra esquecer, essa noite estou assim Vou levantar, e vou sair, caçar um bar aberto por aí Eu vou beber, pra esquecer, essa noite estou assim Tô sem sono, tô aceso, quero ver o sol sair Tô sem sono, tô aceso, essa noite estou assim É de uma lima, bicho todo Respeita firma Joga bicho todo Uh, 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 uh Swing, 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 sem parar Toca a pisadinha, que eu quero dançar Swing, swing, vai botando pra moer Vou te pegar no colo, eu vou beijar você Swing, 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 sem parar Toca a pisadinha, que eu vou te pegar no colo, eu vou beijar você Tá vendo aquela mina quando chega no forró O velho que voou, de cagada dá um nó E sai a cruz da blusinha decotada A onda a mina passa desfilando, dá um show Sacode os cabelos, vai lançar a bundinha A mina vai descendo e vai descendo e vai descendo na latinha Sacode os cabelos, vai lançar a bundinha A mina vai descendo e vai descendo e vai descendo na latinha Swing, 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 sem parar Toca a pisadinha, que eu quero dançar Swing, swing, vai botando pra moer Vou te pegar no colo, eu vou beijar você Swing, 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 sem parar Toca a pisadinha, que eu quero dançar Swing, swing, vai botando pra moer Vou te pegar no colo, eu vou beijar você Swing, swing, swing sem parar Toca pisadinha porque eu quero dançar Swing, swing, vai botando pra moer Vou te pegar no bolo, eu jogo e já vou sim Swing, swing, swing sem parar Toca pisadinha porque eu quero dançar Swing, swing, vai botando pra moer Vou te pegar no bolo, eu jogo e já vou sim Tá vendo aquela mina quando chega no forró O velho chico olha e caca canta, dá um nó E sai a curta, blusinha decotada A onda a mina passa desfilando, dá um show Sacode os cabelo e balança a fundinha A mina vai descando e vai quicando na latinha Sacode os cabelo e balança a fundinha A mina vai descando e vai quicando na latinha Swing, swing, swing sem parar Toca pisadinha porque eu quero dançar Swing, swing, vai botando pra moer Vou te pegar no bolo, eu jogo e já vou sim Swing, swing, swing sem parar Toca pisadinha porque eu quero dançar Swing, swing, vai botando pra moer Se eu te pegar no bolo, eu jogo e já vou sim Suing, swing, swing, sem parar Toca pisadinha, eu quero dançar Suing, swing, vai botando pra moer Se eu te pegar no colo, eu vou beijar você Suing, swing, swing, sem parar Toca pisadinha, eu quero dançar Suing, swing, vai botando pra moer Se eu te pegar no colo, maninha Joga, doidão Piribidão, papapere Piribidão, papapere Piribidão, papapere Piribidão, papapere É o Gilmarinho, estou no chote, doidão Vai Eduardo Lima nas teclas, em nome de Dom Brunson Eu olhei pra ela, nem piscou E um nem pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Eu olhei pra ela, nem piscou E um nem pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Fazer amor na cama, fazer amor na rede Fazer amor no carro, quero uma dessa sede Fazer amor na cama, fazer amor na rede Fazer amor no carro, quero uma dessa sede Eu olhei pra ela, nem piscou E um nem pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Eu olhei pra ela, nem piscou Eu olhei pra ela, nem piscou E um nem pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Eu olhei pra ela, nem piscou E um nem pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Fazer amor na cama, fazer amor na rede Fazer amor no carro, quero uma dessa sede Fazer amor na cama, fazer amor na rede Fazer amor no carro, quero uma dessa sede Eu olhei pra ela, nem piscou E um nem pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Eu lembro a ela, um nem piscou E um lembro a outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Amor Eu falei, doidão, é Gilmar Lima, tu estou puxado Respeita firma, doidinho Ai Nosso amigo Regis Music, gravando tudo aí da frente Opa, na régua não E o nome da música é Dalvinha, Dalvinha, é o nome da música Oh Dalvinha, deixa de texer e vamos fazer caponete Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Oh Dalvinha, deixa de texer e vamos fazer caponete Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Ai, ui a Lourinha, boa demais Duma noite inteira, no roncado, boa demais Ai, ui todo dia é assim, quando eu penso lhe tocar, vai virar burro e vai dormir Ai, ui a Lourinha, boa demais Duma noite inteira, no roncado, boa demais Ai, ui todo dia é assim, quando eu penso lhe tocar, vai virar burro e vai dormir Oh Dalvinha, deixa de texer e vamos fazer caponete Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Oh Dalvinha, deixa de texer e vamos fazer caponete, mulher Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Oh Dalvinha, deixa de texer e vamos fazer caponete Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Oh Dalvinha, deixa de texer e vamos fazer caponete Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Ai, ui a Lourinha, boa demais Duma noite inteira, no roncado, boa demais Ai, ui todo dia é assim, quando eu penso lhe tocar, vai virar burro e vai dormir Ai, ui a Lourinha, boa demais Duma noite inteira, no roncado, boa demais Ai, ui todo dia é assim, quando eu penso lhe tocar, vai virar burro e vai dormir Oh Dalvinha, deixa de texer e vamos fazer caponete Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Oh Dalvinha, deixa de texer e vamos fazer caponete, mulher Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Oh Dalvinha, deixa de texer e vamos fazer caponete Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Oh Dalvinha, deixa de texer e vamos fazer caponete Oh Lourinha, hoje eu me lasco, vai, vai Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Obrigado meu senhor Jesus Cristo, mais um trabalho realizado Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Mulher se derruba na cama, cavalo quando é bom ganha taça Mulher quando é boa se ama Oh Lourinha, hoje eu me lasco grudado, me dou mulher Mulher se derruba na cama, cavalo quando é bom ganha taça Mulher quando é boa se ama, o boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama, cavalo quando é bom ganha taça Mulher quando é boa se ama mamãe Já nasci vaqueiro, já nasci pião E dessa vida eu não largo não É o meu destino, já me acostumei Não tenho coroa, mas aqui eu sou rei O boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama, cavalo quando é bom ganha taça Mulher quando é boa se ama O boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama, cavalo quando é bom ganha taça Mulher quando é boa se ama Ela me provocou e eu me apaixonei Só o meu cavalo sabe o que eu passei Juntos nessa vida, sempre ao lado a lado Cavalo campeão e vaqueiro apaixonado O boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama, cavalo quando é bom ganha taça Mulher quando é boa se ama O boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama, cavalo quando é bom ganha taça Mulher quando é boa se ama O boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama, cavalo quando é bom ganha taça Mulher quando é boa se ama Mulher quando é boa se ama O boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama, cavalo quando é bom ganha taça Mulher quando é boa vem em mim do rei da faça e faça e faça Respeita firma doidão É Gilmarinho meu estou do chão Fazendo forró de homem, forró de homem Nosso amigo Regis Music gravando tudo em a frente Tupu 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 Tupu